Um samba desses Um samba com a morena e é capaz de um cabra desses perder o juízo Um samba desses não se faz assim, meu senhor Tem hora, uma morena pra ficar no ponto, doutor Demora, um samba sim pra se fazer efeito Pra se dizer que já é samba eleito Tem que agradar o padre e o prefeito E é capaz dessa cidade nem dormir direito Olha o jeito e o molejo que a morena tem Quando junta com esse samba não tem pra ninguém Olha o jeito e o molejo que a morena tem Quando junta com esse samba não tem pra ninguém Um samba desses não se faz assim, meu senhor Demora, uma morena pra ficar no ponto, doutor Tem hora, um samba sim pra se valer a pena Pra não deixar ninguém no prejuízo Tem que juntar o samba com a morena E é capaz de um cabra desses perder o juízo Um samba desses não se faz assim, meu senhor Tem hora, uma morena pra ficar no ponto, doutor Demora, um samba sim pra se fazer efeito Pra se dizer que já é samba eleito Tem que agradar o padre e o prefeito E é capaz dessa cidade nem dormir direito Olha o jeito e o molejo que a morena tem Quando junta com esse samba não tem pra ninguém Um samba desses não se faz assim, meu senhor Demora Tchau Tchau Tchau